. 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 Caraca, mano Vamos destruir esse veiote Aê Que isso, velho? O cara é mó forte, mano Aê Valeu, meu querido Próximo Que isso? Mas eu acertei os comandos do jogo Mó Shang-Chi aqui, a cena, ó Que isso, velho? Eu tô apertando o botão Aê, ó Tô falando que eu tô apertando o botão, mano Aê, apanhando Ô, veiote Mano, pisa na cara dele, velho Aê Aê E aí Nossa, agora deu dó do veiote, mano Eu me senti agora controlando o vilão, tá ligado? Não, tipo, um protagonista bom ou razoável Menino ou menina? Eu vou de menino Será que é isso mesmo? Que a gente tava controlando o vilão, de fato? Não, nem a pau, mano Não Que errado Aflitivo, cara Não, por favor Ah, os caras acharam que mataram o moleque e não mataram de fato? Que não é possível que queriam simplesmente machucar ele Ou isso que ele... E aí, o que ele tá segurando na mão Fez ele reviver Eu acho Eu acho que porque esse game tem uma dinâmica que me lembrou muito o Chronos Que o personagem morre, ele revive e volta um ano depois Ou algo parecido pelo que eu li na sinopse, no resuminho do game Eu recebi o acesso ao se fui em antecipado Mas isso aqui parece um epílogo, né? Caraca, mané, a senhora mandou um Scorpion Ué, o Sifu... Ué, peraí O Sifu, véio Você sabe por que eu estou aqui, não é? Só põe por cima Você foi um erro Ah, eu deveria nunca ter ensinado a você Agora você sabe muito Ele era um mestre, viu? Por voltar aqui hoje, você me deu uma segunda chance Caraca, mané, o véio O senhorzinho vai vir Caraca, o cara é até kid, mané Bora, vem, senhor Senhor, é o seguinte Eu sei que a coluna do senhor... Pô, peraí, senhor Pô Eu sei que a coluna do senhor não tá tão boa Então eu vou dar uma colherzinha de chá Pra você Entendeu? Mas não muito Vem cá Ó, toma Toma Ó lá Aqui é assim, eu vou esperar levantar Porque eu sou honrado, mano Aqui tem honra, parceiro Caraca, eu tô me sentindo um pouco mal fazendo isso, gente Mas eu tenho que quebrar o véio Caraca Que assustado, rapá Tá maluco? Aqui, ó Aqui, vê se eu tô assustado Vê se eu tô assustado, velho Vê se eu tô assustado Aqui, ó Aqui, ó Vê se eu tô assustado Isso aqui é É de quem tá assustado Só tô assustado com a tua cara feia Aqui, ó Ai, meu Deus do céu Ele é brabo Ele é muito brabo Ele é muito brabo Mas não conta pra ele, não Ó lá Duas vezes já, hein, senhor Caraca, mandou do dedinho, viu Na barriga do senhor Caraca, maldade, mano Maldade No fígado é maldade, mano Tem uma criança escondida ali, hein Menino Menina Deixa eu ver Ah, escolha o seu personagem Vou botar menino Legal, dá pra escolher Maneiro Desde que tenha personalidade, né Tem que ter personalidade Se for um robôzão Não dá, não Mas vamos ver Vai peidar? Que isso, meu brother Ô, mano Não, os caras não fizeram isso, mano Os caras não fizeram Eles tem que ter um código, tá ligado? Eles tem que ter uma conduta Não é possível que eles vão Ferir uma criança assim, mano Caraca, mané Eles passaram o moleque, velho Não, aí é desonrado, mano Não, aí é desonra pura, mano Isso é louco Aí não Parece que o amuleto Parece que o amuleto Meio que salvou ele, né Ah, o senhorzinho era pai dele Caraca Começou Pesado o negócio E esse é o brabo Yang Of course You've gotten slow Sifu You know why I'm here Don't you? Just step aside You were a mistake I should never have taught you Now you know too much I returning here tonight You've given me a second chance This time I will do What I've lost Oh Tá, isso foi muito legal Pô, mas eu quero ser o Sifu Eu não sei se eu quero ser o vilão Ele tá lentão, mano É o Sifu Olha que merda Golpe no Tem Pô, eu vou finalizar a luta aí Que o Sifu virou, mano É porque eu tava batendo Bastante nele, hein Queria dizer isso aí Mano, caraca Que jogo legal, velho Quando eu olho em seus olhos Eu não vejo nada Mas um filho afastado Agrado Peguei Tome Tome Ai, tomou Ele chutou meu saco, mané Peguei Peguei Ah! Escolha seu personagem. Benino ou Benina? Eu vou ser Benino ou Benina? Eu vou ser Benino. Olha os vilões, os cinco bosses do jogo apareceram na minha frente agora. Nossa, eu tô arrepiado, velho. Que bagulho animal, mano. Ué? Mas eu escolhi o Benino e tomei uma facada e morri? Não entendi. Ah! Mano! Zloclap. Ah! Ele é filho do Sifu, mano. A gente é filho do Sifu. Uuuuuh! Ah! Stop! Claro! Ah, o Sifu é o chefe, então. Você sabe por que eu estou aqui, não é? Apenas desligue. Você é o Sifu. Cara, você é um adorador do Shang Tsung. Eu nunca deveria ter ensinado você. Agora você sabe muito. Nossa gangue tem pelo menos cinco pessoas. Estão aqui hoje. Estão aqui hoje. Você me deu uma segunda chance. Esta vez eu vou fazer o que eu perdi. Estou de entrada aí. O cara está com a barra de stunar ali. Beleza? Vai lá, defesa. Caraca, mano. Já estavam morrendo. Meu Deus! É para a gente perder a luta contra esse cara? Ou é para a gente ganhar a luta? Ó, o life dele já está, né? 25%. Huuuuh! Up e baixo. Replicando. Boa. Para cima dele. Isso, isso. Está defendendo, mano. Opa! Isso, isso, isso. Caraca, mano. Opa! 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 Quando eu olho em seus olhos, eu não vejo nada mas um filho assustado, angelo. Todo filho. Opa! Ele é um filho assustado. Pegou, 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 pegou! Pegou. Fecha como? Isso. Olha lá, defenda. Aqui é só cabotão, maluco. Ih, estamos morrendo. Dá para poder fazer alguma coisa com ele? Não. Uma vez agora. Vou selecionar um ponto aqui... Asteira forte. Nossa! Nossa, que da hora, mano. Dá pra vicar o cara no chão? Levanta, mano. Ah, ele tá esperando o momento certo. Isso. Ah, dá pra levantar também? Que isso, mano. Bravo, tiozinho. A gente também tem essa barra amarela aí que a gente não pode defender pra sempre. Se você for aquela barra do Sekiro e você vai cansando o adversário, ó. E aí você fica stunado. Se você usar ela demais, né, pra impedir que você fique só na defensiva. O tiozinho ali tá quase. Mano, agora a gente também tá quase. Boa, boa, boa. Pegou. Ih. Não é tanto. Plot twist aí, mano. Será que a gente é o vilão do jogo, mano? Moleque ali, que tava ali, já é o protagonista? Ó. Olha, cara. É isso mesmo, mano. Menino ou menina? Vamos lá, menino. Menino. Gostei muito do estilo visual do jogo, cara. Lindo. O que é isso, mano? Morremos? Tá, mas o load é bem rapidinho, ok? Legal. Caraca, o cara meteu um machete no menino mesmo, mano. Mas calma que tem um troço ali que pode ressuscitar a gente, velho. Mas espera do dragão no formato moeda. Acho que nesse jogo que você vai morrendo, você vai ficando velho. Caraca, mano. Era o pai dele, bicho. Por que o pai dele não reviveu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.